A gente segura pela bola no dispersalho e a gente tem dois tipos de fazer, pelo lado de fora, ele vai cair. O que é isso? A gente segura pela bola no dispersalho e a gente segura pela bola no dispersalho. A gente segura pela bola no dispersalho e a gente segura pela bola no dispersalho. A gente tem que segurar na manga dele, não segura pela bola no braço dele, eu vou segurar a lapela dele, que seria a lapela cruzada. Como eu não tenho lapela, vou segurar a nuca dele. Como ele é menor, eu estou meio agachado, mas na hora eu vou ficar na distância de cima e na lateral longe. Eu vou pisar paralelo à perna dele, não passo rasteira no chão, não vai no chão. Piso do lado do pé dele, do lado, sem colocar o pé no chão. Piso do lado, piso do lado. Isso. Boa! Aqui os japoneses tem dono pra isso, judô, karatê. Mais uma vez, mais uma vez. É? É o olho lindo. Boa! A gente desce, a gente vai desce, no chão ou na perfeição. Coloquei o dedão nela, ó. Um, dois, três. Beleza? O momento é esse. Faça o foco, faça o foco. Não, deixa ali. Fala! Calma! Aqui não é? Aqui não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O pé. Ontem no treino, ó. Esses dedos aqui, tremendo encheado aqui, ó. Escrevei esse dedo aqui, eu acho. Eu vou dar essa aqui a casa aí, tá? Eu também acho que, uma vez eu não vejo ele que ele precisa mais que a gente. Não, não. Eu vou dar uma sua casa. A Sariel é a igreja do Mariel. Ele é a poinha da Bia. Ele é a poinha da vida. Ele é a poinha da vida. Ele é todo mundo na casa. Ele é todo mundo na casa. Ele é a poinha da vida. Sério, ele é o mais traquinho que ele não tem que ser. Parem ali! Mato! Mato! Vai! Aí depois eu vou contra-passei! Vem! Continuou! 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 Avi colours bro! Vem! Vem! Vita pé casesantes! Visabel! Visa casera! Vila! Vila! VilaISABEL! Vila dias occasions! Vila diasenez... Marisa, 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 Marisa! Isabel, Isabel, Isabel isabel, Isabel. Isabel, 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 Isabel. Boa! Toma uma sange ali! Boa! É que tá tudo bom, hein. Vamos, vamos, faz o que? Teu beijo, né? Teu beijo? Quase é esse nome, viu? Tá comendo a s***, não vai comendo o chão. Vai, vai, vai. Vai, Lari. Vai, Lari. Vem, vai. Vem, seu povo. Vem, vai, vai. Vem, vai. Mão, vai, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai, vai. Agora vai ser uma das mãos. Vem, vai. Vem, vai. Sim, sim, Deus. Sim, sim, Deus.